Olá meus pequenos, vamos iniciar nossa aulinha de matemática e hoje o nosso conteúdo será dividir em quantidades iguais. E aí no livro de vocês tem o exemplo, Mariana comprou 10 bombons para dividir entre seus dois filhos. Cada filho ficou com 5 bombons, logo concluímos que é 10 dividido por 2 dá 5. Tem outro exemplo aí, Juliana fez 16 bolachas decoradas para colocar em 4 caixas. Quantas bolachas Juliana colocou em cada caixa? Se vocês verem aí no livro de vocês, ficaram 4 bolachinhas em cada caixa. Então 16 para dividir por 4 dá 4. Esses exemplos, com esses exemplos, vocês irão criar outros exemplos aí na casinha de vocês e realizar com muito capricho a atividade do livro e da apostila que a tia Rosiane preparou com muito carinho. Beijos, até a próxima aula!